E aí, milionárias, tudo bom? Hoje eu vou levar vocês para a Itália. A gente foi da França até a Itália de trem, durou mais ou menos sete horas. Olha só, agora a gente trocou de trem. A gente pegou um trem um pouquinho melhor, ó. Tem até... A ideia é nós estamos sem viajar no tempo todo. Tem até mesa. E os polícias. E depois de mil horas, chegamos em Verona. Olha só o café da manhã do hotel. Tem leite, leite de soja, leite sem lactose, ovos, saladinho. Olha gente, eu estou fit, estou turca. E aqui tem frutas, croissant, geleias, donuts. Ali tem drinks. Verona, a gente só passou a noite. Porque a cidade que a gente foi visitar no dia seguinte é uma cidade muito famosa, que é Veneza. Uma cidade milenar que fica sobre as águas. Esse conteúdo vai para o vlog, certeza. E chegamos em Veneza. Olha que linda a lua. Gente, se você for fazer uma viagem que você vai visitar várias cidades, principalmente se for Veneza, não traga mais de uma mala de rodinha. Você vai ter que subir muita escada. Estou me sentindo no filme e eu turista. Olha que lindo. Gente, super tranquilo, viu? Essa é a terceira escada que a gente sobe e desce. É um tranquilaço. Olha, gente, que lindo aqui. Olha esse pôr do sol. Vocês estão preparados? É isso aí, meu filho. Ah, eles foram embora. Dando uma olhadinha nas lojinhas. As coisas não são caras, gente. Em comparação às outras cidades. Muitas lojinhas de doce. Sapato. Foi nessa ponte que eu falei que o Senhor Jesus tem poder. Olha só a Basílica. A parte mais principal e turística. de Veneza. Olha que grande. Aqui é a parte de luxo. Só tem loja top nessa ruazinha. Soropiano. Piana. Loro Piana. Hermes. E a Louie, que fica num prédio histórico. Então eu vou lá ver. O Brasil não tem fila. Quem estava em Paris sabe. Não sei o que vai falar. Eu não sei o que vai falar. Não sei o que vai falar. Gostou muito massa Nem sei o que é isso, mas achei chique 16 euros custa mais caro Bom dia, milionárias Com essa vista milionária Pra vocês Hoje é O nosso último dia aqui em Veneza Não é muito grande É muito pequenininha a cidade, então dá pra fazer Em um ou dois dias E eu estou pensando em voltar para a Turquia Depois de amanhã Me perguntaram se em Veneza Tem um cheiro ruim, algumas pessoas Dizem que a cidade fede Se um dia fedeu Hoje não fede mais, gente Cheiro normal, a água está limpinha Linda Não tem cheiro ruim aqui não Aqui o cheiro é normal A água está limpinha, cristalina Tudo certo por aqui Tem uma água no verão Para entrar nessa basílica custa 3 euros Por pessoa Olha só esses mosaicos 3D Cada um é diferente Cada um é diferente A basílica é maravilhosa E todo esse ouro que você está vendo É ouro de verdade Ela é toda revestida de ouro E a sua arquitetura e desenho São muito similares A basílica de Santa Sofia Que fica em Istambul Gente, eu fico mais chocada Não pode comer agora ou perder o apetite Gente, viemos numa loja de chocolate surreal Tem um chocolate com pistache Olha, gente, pelo amor de Deus Se você vier Compre esse chocolate aqui Esse aqui de pistache Surreal E depois de visitar Veneza Fomos direto para Toscana E a gente ficou num hotel Bem na colina Que dá para ver aquela vista Assim, perfeita de catálogo E aí, milionárias? Tudo bom? Bom dia Hoje acordamos na Toscana Chegamos aqui ontem à noite Saímos de Veneza Demorou mais ou menos Umas duas, três horas de carro E hoje a gente vai conhecer a cidade Eu já vim aqui para a Itália várias vezes Então a gente está tentando conhecer lugares Que a gente ainda não tinha ido Parece que aqui é uma vinícola, né? Aqui está um frio E também Aqui está escurecendo muito cedo Tipo, quatro da tarde Então a gente tem que sair bem cedinho E hoje é meu último dia Assim, inteiro na Itália Porque amanhã eu volto Para a Turquia Frio do caramba E minha mãe disse que não vai usar blusa Chegamos na cidade San Germiniano Não está com frio não, mãe? Não, vou passar frio Mas se não Se assume que vai passar frio Mas está tudo bem Está passando frio, amor? Não, mas vai passar Era assim porque protegeu o povo Que morava aqui dentro Entendeu? Na época medieval, né? É, então na época medieval A cidade é feita em volta de uma muralha Para proteger as pessoas Olha que bonitinho, gente Aí, detalhe Aqui tem um salame de javali Que é sensacional Olha que graça Olha, até aqui nessa cidadezinha Tem tax free, gente Não percam Várias lojinhas de couro De salame De javali Aqui é tendência E minha mãe que descobriu Com seus 51 anos Que é mais forte Mais rápida Que suas filhas Mas muito mais Minha mãe carrega malas Mais rápidas na escada Minha mãe anda mais rápido Minha mãe é mais resistente Se arruma mais rápido Ou seja Não pôs cria forte no mundo, né? É a geração fraca do nerd É a geração fraca Olha só Olha só essa vista Que linda Imagina eu morar numa casinha assim Tipo esse moço aí Gente, olha esse lugar Tá vendo que os buraquinhos Era onde eles balançavam a Glock Olha Tudo Oliveira Tem até umas azeitoninhas aqui Vou deixar sem som, tá? Olha só Tia Pathy estragou o som da natureza De novo Tia Pathy estragou o som da natureza de novo Tia Pathy estragou o som da natureza de novo É difícil É difícil Perdi uma torre Tá desorientada aí Perdiu o norte aqui no norte da Coscana Gente, eu não quero saber de museu Gente, essa cidade São Germiniano Ela é uma cidade medieval Ela é uma cidade medieval Com mais de 2 mil anos E aqui O que é muito famoso É a carne de javali Olha só Aqui eles vendem o salame de javali Eu acho que é um javali Eu acho que é um javali de verdade Sabe, de cacinho Olha A perna do javali Olha Nossa, gente Violento o negócio, hein Agora chegamos nesse castelo Que é o Também é um hotel e restaurante Que é Castelo Banfi Nem sei se tô falando certo Mas assim, o caminho, gente É perfeito É tipo O que você imagina Que é a Toscana É isso Olha que lindo Olha que perfeito E aqui é um restaurante Que a gente vai experimentar Oi, neném Muito piccolo Muito grande E isso é biológico Biológico Ah, biológico Olha que macarrão lindo Gente, conclusão Aquele Bonf lá Tava fechado O restaurante Daí a gente veio Pra uma cidade perto E a gente comeu aqui Mas a cidade tá Tipo Completamente vazia Olha isso Deve ser a siesta Olha isso, gente Parece um cenário de filme Vazio Olha que graça Olha essas casinhas Agora viemos para Firenze Olha só esses gelatos Olha a manga Nossa, eu amo manga Esse gelato, gente Não vai leite Óleo de flocos Essa é a ponte Del Vecchio Eu acho assim Que se fala Nessa ponte Tem muito ouro Para você comprar É a ponte De joias Tem loja da Rolex Eu sei que vocês vão me perguntar Moniz Quanto é a grama do ouro Eu não sei Também não sei O valor da grama do ouro No Brasil Mas são peças bonitas Gente, olha a lua Essa parte Do museu Ai, que lindo Agora eles começaram a fechar Olha como eles fecham De uma forma medieval Gente, que graça Algumas modernas Mas olha isso Parece uns baús E aqui tem tudo Joias e ouros Aqui tem um café da manhã Maravilhoso Com iogurte Frutas Tomatino Mussarela Ovo E foi assim Que foi o meu último dia Na Itália Depois os meus pais Me levaram pro aeroporto E eu fui embora Pra Istambul Tchau 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 Tchau